Preste atenção nessa ocorrência. No bairro Santana, em Manhuaçu, uma operação policial apreendeu grande quantidade de drogas. A polícia militar já sabia da movimentação de pessoas em atitudes suspeitas. No endereço indicado, uma mulher foi flagrada segurando um objeto e tentou esconder dos policiais. O marido dela foi abordado e dentro da casa foi apreendido um revólver calibre .32 municiado com seis cartuchos, 44 buchas de maconha, oito papelotes de pasta base de cocaína, substância semelhante a rachixe e duas balanças. O que surpreendeu os militares foi um equipamento, uma prensa hidráulica geralmente utilizada em oficinas mecânicas para sacar rolamentos. O casal, de 25 e 26 anos, foi preso e conduzido para a delegacia de Manhuaçu, delegacia da Polícia Civil.